E aí, gurus! Semestre passado, eu fiz uma compra que superou todas as minhas expectativas em relação ao quanto você me ajudar com o curso de Ciência da Computação aqui na Alemanha, um iPad. Depois de anos carregando uma mochila lotada de material, eu decidi investir um tablet para substituir o papel, as canetas e todo o material que eu sempre estava usando no dia a dia do curso. Mas essa compra só foi possível em primeiro lugar porque o World of Warships está patrocinando esse vídeo. É um jogo gratuito de computador que te dá a chance de levar para a batalha barcos que já existiram durante as guerras mundiais. Você pode escolher entre mais de 300 barcos que são todos super realistas, nesse jogo que tem efeitos climáticos detalhados, personalização dos seus navios, assim como upgrades e missões novas com frequência. No jogo, né, você tem diferentes classes de barcos, cada um com uma habilidade, uma personalidade um pouco diferente. Tem os contra-torpedeiros, os encuraçados, os cruzadores e porta-aviões. Daqui a pouco eles vão adicionar até submarinos. Na descrição você encontra o link para baixar o jogo. E com o código READY FOR BATTLE 2020, você ganha 700 dobrões, 7 dias, uma semana de conta premium, 1 milhão de créditos e o barco USS Charleston, com camuflagem de bandeira dos Estados Unidos, além do barco premium japonês Ishizuchi. Agora na quarentena, o momento perfeito para começar um jogo de estratégia e adrenalina como esse, ainda mais com tantos bônus para te ajudar a começar. Fica um agradecimento especial ao World of Warships, mas agora bora voltar para o vídeo. Por mais que eu visse na faculdade, né, a grande maioria dos meus amigos já tendo adotado essa nova forma de estudar, eu sempre ainda continuava meio cético, assim, por já ter usado os iPads que estavam à mostra nas lojas da Apple, que nunca foram, assim, capazes de verdade de me convencer. Para ser sincero, assim, do meu ponto de vista, eu nunca tinha enxergado um tablet como uma ferramenta de trabalho, sabe, um instrumento. Eu só via isso como uma máquina de ver Netflix glorificada mesmo. Então, quando eu fui comprar o iPad Air com desconto de estudante, a minha mentalidade entrando na loja da Apple era não comprar algo, assim, para entretenimento, mas para os estudos mesmo. Porque, na minha opinião, o que contribui para o iPad ser algo voltado para a produtividade é exatamente a caneta, o Apple Pencil que vem com ele, ou no caso, o que você compra separado. Porque é exatamente esse Apple Pencil aqui que vai te permitir fazer anotações, usar o tablet como um caderno mesmo, sendo isso aqui, basicamente, o que te permite soltar toda a sua criatividade na hora de escrever ou desenhar. A diferença nas minhas anotações, de um dia para o outro, assim, foi imediata em termos do quão bonita a minha letra era, só porque você, essencialmente, não faz mais rabiscos nenhum. Porque na hora que você arma a coisinha aqui ou ali, você apaga na hora, então seus documentos ficam, essencialmente, limpinhos, sem erro nenhum, tornando, né, a sua letra já bem mais bonita. O que faz uma diferença enorme na percepção, assim, do quão bonita a sua letra é, né? Eu, normalmente, escrevia com uma caneta de verdade, onde só dá para rabiscar mesmo, assim. Mas se você usa lápis, mesmo você apagando ali, você ainda deixa um rastro. Então essa coisa de passar limpo um trabalho na hora de entregar ou coisa assim, vira total coisa do passado, porque as coisas já estão do jeito que você quer enquanto você está trabalhando. E assim como todos os meus ambientes de desenvolvimento, onde eu gosto de usar o Dark Mode, no caso do tablet, eu fui com o Space Gray mesmo. Eu acho que foi bem, que combina, né, com o fundo, que tem a ver com espaço. Já que tem a ver com espaço, né, eu botei Júpiter e Plutão como plano de fundo. E em termos do caderno que eu estou simulando ali, eu deixo o papel escuro também, preto, com as bolinhas por cima, que nem eu já mostrei no vídeo, onde eu estava me preparando para aquela prova de estatística. Claro que tem uma variedade enorme de cores de papel, se você quer quadriculado, listrado, o que for. É só que nesse caso eu gosto bastante de escrever com branco mesmo. Eu acho que dá um contraste, assim, legal. Essa facilidade de escrever, assim, com várias cores ajuda muito na organização. Principalmente quando você está aí fazendo conta, analisando algoritmos, passo a passo, assim, etapa por etapa. Criando diagramas, marcando certos trechos de texto. Tudo que você tiver feito por cima da folha, dos slides, do texto, é super fácil e intuitivo de duplicar, mover, aumentar de tamanho. Então se você quer, por exemplo, montar uma árvore binária, é só começar desenhando um círculo de qualquer jeito, assim, mesmo, meio zoado, que ele vai entender o que você está querendo fazer. E sair conectando com linhas retas e aí duplicar exatamente assim. Ou então com o diagrama de classes, se a mesma coisa só faz um retângulo ali, que ele já corrige pra você. E aí você preenche o seu diagrama de classes da forma que quiser. Isso das formas, né, de poder fazer linhas e assim por diante no começo parece ser meio limitado. Mas é muito fácil de montar coisas muito mais complexas a partir disso. Um exemplo podendo ser um fractal, onde você começa com um triângulo e aí faz cópias recursivas dele. Até que você tenha aí várias iterações desse fractal em questão, assim, de poucos segundos. O que no papel seria uma bagunça de fazer. Esse aplicativo especificamente aqui é o Notability. Mas eu sei que tem uma série de outros aplicativos aí que fazem a mesma coisa, como o GoodNotes e o OneNote, que é da Microsoft. Eles todos são muito bons. É literalmente uma questão só de gosto mesmo. Eu vejo esses três, assim, principalmente sendo usados lá na universidade. Mas é realmente uma questão de gosto mesmo. Eu sugiro vocês, se tiverem a oportunidade, tipo, de experimentar os três e ver o que funciona melhor pro workflow de vocês. Eu só toquei, assim, bem no básico do que dá pra fazer. Porque tem uma série de funções bem mais avançadas. Tipo, importar slides pra escrever diretamente em cima deles. Recortar trechos de material pra inserir em outro caderno. Exportar anotações, assim, direto em PDF pra que seus amigos consigam trabalhar em cima disso. Reconhecimento automático, assim, do que você escreveu pra transformar em texto mesmo. São todas funções, assim, bem maneiras. Mas que fogem um pouco, assim, do foco principal que eu quero dar no sentido do quanto que isso foi capaz de alterar a forma que eu tô estudando no dia a dia. Porque, basicamente, agora o meu setup de estudos completo consiste só desse iPad aqui. Junto com o meu laptop, que vocês já viram aí em outros vídeos. Que eles somados juntos, assim, são mais finos e mais leves do que um único livro de programação que eu tinha que, normalmente, ficar transportando, sabe, daqui pra lá. Então, como amante de tecnologia mesmo, sabe, são produtos como esse que realmente mudam a forma de você trabalhar. Que me deixam, assim, esperançoso pelas próximas inovações, de certa forma, que ainda tão pra vir por aí. A gente passa o dia inteiro rodeado por esses aparelhos que, só algumas décadas atrás, seriam considerados, assim, milagres mesmo da engenharia. Mas, mesmo com essa exposição constante, ou talvez por causa dessa exposição constante mesmo, a gente esquece, de vez em quando, do que essas máquinas todas são verdadeiramente capazes de fazer, sabe. E foi desse toque de mágica, assim, de certa forma, que eu tava sentindo um pouco de falta nesses últimos semestres de curso. Quase que uma saudade, sabe, porque a gente passa o tempo todo só focando na parte técnica das coisas, assim, no detalhe do detalhe. E foi completamente inesperado um dispositivo como esse acabar sendo a faísca pra reacender todo esse fascínio pela ciência e tecnologia por trás de tudo isso. Mas, realmente, acabou sendo uma surpresa super bem-vinda e sem arrependimentos nenhum. Valeu, Luiz. Valeu, Luiz.